Oi, gente, meu nome é Camila Cavalieri, sou professora de Biologia aqui do ProENEM e hoje eu vou resolver com vocês a questão 120 da prova amarela do ENEM 2023. Eu acho que essa foi uma das questões mais difíceis da prova. E aí, vocês acharam também? Ó, só fica ligado, é a questão 120 da prova amarela. A questão sobre pais com síndrome de Down. Vamos lá. A síndrome de Down é uma alteração genética associada à trissomia do cromossomo 21. Ou seja, o indivíduo possui três cromossomos 21 e não um par, como é o normal. Isso ocorre pela união de um gameta contendo um cromossomo 21 com um gameta possuidor de dois cromossomos 21. Embora normalmente as mulheres com a síndrome sejam estéreis, em 2008, no interior de São Paulo, uma delas deu à luz a uma menina sem a síndrome de Down. Sabendo disso, um jovem casal, ambos com a síndrome, procura um médico especialista para aconselhamento genético porque querem ter um bebê. O médico informa ao casal que, com relação ao cromossomo 21, os igotos formados serão. E aí ele te dá opções normais, tetrassômicos, trissômicos. Quem olhou essa questão talvez tenha pensado assim, caramba, questão de genética. Não. Questão, na verdade, para pensar em meiose, em gametogênese, em formação dos gametas. Repara um ponto importante. Neste casal, ambos têm a síndrome de Down. Vem aqui no quadro comigo. Ambos. Vou colocar aqui os dois. A célula progenitora dos dois tem a trissomia do cromossomo 21. Então, imagina que esse aqui é o cromossomo 21. Nos dois, eu vou colocar três cópias deste cromossomo. Vamos pensar bem rapidinho numa meiose? Primeira coisa que vai acontecer ali na fase S. Na fase S, todos os cromossomos serão duplicados. Ganharão cromátides irmãs. Vamos colocar aqui uma cromátide irmã em todo mundo. Show de bola. Depois, a gente vai ter ali a separação dos homólogos. Aqui temos um primeiro problema. Em geral, os indivíduos têm ali duas cópias de cada cromossomo. Uma cópia vai pra uma célula, a outra cópia vai pra outra. Agora, como a gente tá trabalhando num indivíduo que é trissômico, a divisão vai ser um pouquinho diferente. Vão dois pra um lado, um pro outro. Dois pra um lado, um pro outro. Na meiose 2, a gente vai separar as perninhas, né? A gente vai separar as cromátides irmãs. Vamos separar aqui, ó. Essa irmã vai pra uma célula, a outra irmã pra outra. Mesma coisa no homólogo, ó. Essa irmã vai pra uma célula, a outra irmã pra outra. Aqui a gente tem um cromossomo só. Uma irmã numa célula, a outra irmã na outra. Mesma coisa no outro indivíduo do casal. Separa as irmãs. Uma irmã pra uma célula, uma irmã pra outra. Mesma coisa no homólogo. Aqui a gente tem um cromossomo só. Uma irmã pra cada lado. Estes são os gametas desse casal. A gente pode dizer que, por exemplo, estes são os gametas da mulher e estes são os gametas do homem. Ambos com tristomia do 21. Repara que a gente pode ter aqui diferentes zigotos. Por exemplo, se a gente juntar o gameta que tem uma cópia com o gameta que tem uma cópia, você vai ter um zigoto normal, com fenótipo normal, como ele chama na questão, com duas cópias do 21. Mas a gente também pode juntar um gameta que tem dois com o gameta que tem um. E aí a gente formaria um zigoto trissômico com a trissomia do 21. A gente também pode juntar dois gametas que tem duas cópias. E aí você formaria um zigoto com quatro 21s. Um zigoto tetrassômico. Você não precisaria pensar na probabilidade disso acontecer. Mas você tinha que ver que tudo isso era possível. Formar zigotos com duas cópias do 21. Formar zigotos com três cópias do 21. Formar zigotos com quatro cópias do cromossomo 21. E é por isso que o nosso gabarito acaba sendo a letra E. Os zigotos formados serão normais, trissômicos ou tetrassômicos. Depende dos gametas que vão ser utilizados. Depende ali da combinação desses gametas. Beleza, gente? Uma questãozinha que, na verdade, vou voltar aqui para a nossa câmera. Ela é uma questão que não é de genética, digamos assim. Pelo menos não de genética mendeliana. Mas de meiose. De gametogênese. Que é um tema que normalmente os alunos têm bastante dificuldade. E aí, acharam essa questão difícil? Bem, não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir os vídeos, acompanhar o ProENEM no Instagram, que tem muito conteúdo bom para você. Um beijo. Tchau.